A CIDADE NO BRASIL 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 E os quatro bebês que estão, ninguém nos vai parar, Vem o reino para o baileu, a festa vai começar. E os quatro bebês que estão, ninguém nos vai parar, Vem o reino para o baileu, a festa vai começar. Olá povo, que bom sempre, e os que vieram de fora, Este quarteto mais a sua banda, tão cedo não vão embora, Vai haver a minha nação, e também com muita alegria, Porque o meu coração, demonstra-se muita simpatia. E os quatro bebês que estão, ninguém nos vai parar, Vem o reino para o baileu, a festa vai começar. E os quatro bebês que estão, ninguém nos vai parar, Vem o reino para o baileu, a festa vai começar. Eu quero ver a mãozinha no alto, vai dar a minha mãozinha, Ela fica a frente, Boa noite, tudo bom? E em cima das mãozinhas, Eu quero ver a mãozinha, E os quatro bebês que estão, ninguém nos vai parar, E o pobre juntei-se ao rico, E as velhas estão mais novas, Onde se tem no baileu arico, Os juntei-se ao palco com a sogra, E os que não querem dançar, Vão pra trás, ninguém nos vai parar, Hoje são os quatro bebês, A festa que eu ia acontecer, E os quatro bebês que estão, E ninguém nos vai parar, Vem o reino para o baileu, A festa vai começar. E os quatro bebês que estão, E ninguém nos vai parar, Vem o reino para o baileu, A festa vai começar. Antes da hora, O o o o o o o o Oh! Olá povo, houve esta terra E os que vieram de fora Este confeto, mas a sua venda Tão cedo não vão embora Vai haver animação E também muita alegria Porque o meu coração Mostra as lindas e patria E os quatro meninos que estão E o que ganhos vai parar E não vem para o bailão A festa vai começar E os quatro meninos que estão E o que ganhos vai parar E não vem para o bailão A festa vai começar E eu quero as músicas mais logo Para a mãozinha em cima Lá em cima, assim que não E os quatro meninos que estão E o que ganhos vai parar E não vem para o bailão A festa vai começar E os quatro meninos que estão E o que ganhos vai parar E não vem para o bailão A festa vai começar Não vem para o bailão O que se encontra aqui? Espero bem não aleijar por aqui, por esta zona. Olê! Mato-me! Mato-me! Oh! Hoje eu não faço nada. Mato-me! 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 Não, agora eu não posso. Eu tenho uma caimbra. Não posso. Mato-me! 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 Amor, 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 Amor... Bem mais forte que isto fazer figuras de burro não é fácil, olha um aplauso para ele. Uma coisa, eu vou pedir ao povo do Nubugil que ergue os dois bracinhos no ar. Disseste que era dar muita gente e eu só vejo quatro braços e o bêbado sou eu. Quer dizer, o bêbado sou eu, diz que dá muita gente e eu vejo quatro braços. Eu vou pedir ao povo do Nubugil a esta gente toda que ele diz que dá muita gente para erguer os três braços no ar, alto, afinal já estão a ir a dobrar. Isto agora é fácil, isto agora é só, os braços no ar, os dois, agora só temos que dar duas. Palmas, duas palmas. Isso, tantas palmas, mas pronto. Vamos lá ver como é que isto corre, quem souber que me ajuda, está bem? A mulher da culpa ativa, a mulher da culpa ativa, deu dois coisas num trilhado. Deu dois coisas num trilhado. Deu dois coisas num trilhado. Por causa do Zé, nada é não saber cantar um bar oeste da luta Não saber um bar oeste da luta Não, 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 não Não, não, não Ai, 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 ai Eu sou ali abaixo É esta a força que vocês têm Dizeste, Mas vocês quererem assim uma terra de gajos sem força Será que eu estou além de ver um tom surdo? Eu não ouço aqui em cima Eu não gosto de me aproveitar do carro de algo que tenho para aleijar ninguém, mas vou-te aqui daí abaixo. Está muito fraquinho. Vamos aquecer isto? Vamos aquecer? Vamos fazer uma fogueira? Não é uma fogueira? Vamos fazer aqui um concurso, a ver se animarmos aqui as coisas, vamos fazer um concurso Homens contra Mulheres. Nem sei porque é que eu vou fazer isto, não é? É Homens contra Mulheres a cantar, cantar. Era o que eu estava a dizer. Mas quem é que canta mais alto, os homens são as mulheres. Onde é que estão as mulheres na bugilha, hein? Um pouquinho barulho. Eu até já tirei os tampões. Onde é que estão as mulheres no Gilder? Será que vamos bem a nós? Ora, vamos só ouvir então as senhoras. Pode ser? Posso contar com as senhoras? Ainda bem. Olha, senhoras. Se vocês conseguirem cantar mais alto, senhoras, eu juro que não faço triptease, não é? Mas até danço aqui em cima, neste palco. Podemos tentar, senhoras. Vamos lá ver. Será que vou dançar? Não, não vou. Senhor, três, um. Nhe? Eu grau-se. Muito bem, uma salva de palmas para os senhores, conseguiram fazer dançar, ora bem, onde é que estão, ó senhores, não sei se já deram por ela, mas não tem a vida nada facilitada, não é? Portanto, vamos nem se conseguirmos ganhar às senhoras, ok? Senhoras, para ganharmos às senhoras, uma coisa muito simples que eu vou pedir, façam tudo o que eu fizer, eu vou pedir aos senhores que erguam a mão direita no ar, senhores, mão direita no ar, isso, vamos ganhar às senhoras, somos poucos, mas somos bons, nós só temos que aquecer o pulso, ok? Senhores, a mão direita no ar, aquecer o pulso, vai baixando, vai baixando, eu sinto aqui, antes de cantar, aperta, está bem? Aquela coisa das mãos, ó amigo, até o seu tamanho, é porque eu não fará algo de coisa, não é? como a mão chega? Vamos lá, senhores, mais uma vez? E não desistir, não apertem mais Porque se está a passar de um Não aperte Uma grande salva de Paulo Espaz Senhores Senhores, o senhor ganharam Senhores, os homens, não? Porra, senhoras Uma salva de palmas para as senhoras Senhoras, comigo então As mãozinhas no ar Para ficar bonito Porque bonito, bonito São as cantigas dos quatro margens E do Pós-Ébrito, não é? Os senhores, juntam-se às senhoras Vai, senhores, os braços no ar também Todo mundo E do Pós-Ébrito, não é? E do Pós-Ébrito, não é? E da sua cena Eu me mois de przez o amor E do Pós-Ébrito, não é? Lo支持 as senhoras E do Pós-Ébrito, não é? E do Pós-Ébrito, não é? E do Pós-Ébrito, não é? Manda- homem na prazer �� BRCA Olha a pala Cala menina! Cossega a piriquita! Que eu ainda vou no esclava! Olha já tá a cortar uns cordas Aquilo cresce Unta-se a boa liba Daquele liba que se chama-se Struma Anda cá moço Não grites, não berres Não berres que isto só dói a primeira vez Isto só dói a primeira vez É ficar de repente aqui no escuro Ficaste mais bonito Anda moço Tu bem sabes que eu sou teu amigo Não te vou envergonhar Aliás Eu sou teu amigo Deixa-me falar para ti Vou te pedir para não me envergonhar Porque tu Vou dizer ao fundo destas coisas que eu Este homem é quem eu tenho aqui O prazer de estar abraçado Prazer não, gosto Prazer é outra coisa É o meu melhor amigo E não deixo ninguém fazer pouco dele Ai de quem fiz a todo lado que eu vou Este homem é o único que me protege E que me abençoa sempre Por isso Como prova da nossa amizade Vamos dar um abraço aqui À frente da gente Amigos mesmo, daqueles amigos bons Amigos mesmo Não amigos, que abraço bom Amigos 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 Eu não sou o Freitas Eu não sou o Freitas Ai Freitas Pronto, tá bem Então olha, canta lá que eu vou-me embora Ora gente Hoje aqui em Novosilde Todos já sabemos que passa da meia noite E já é dia 27 de Agosto Não é? É hoje É hoje É hoje É hoje, não é? É Hoje é dia 27 de Agosto E para quem não sabe E ainda bem que já passa da meia noite O dia Até que eu venho É verdade O dia 27 de Agosto É reconhecido pela Unesco Como o Dia Internacional do Corno É verdade Vocês não sabiam É normal o Corno É sempre o último a saber Por isso Estejam à vontade Mas hoje aqui em Novosilde Eu queria que toda a gente Partilhasse esta tristeza que eu trago dentro de mim Com as mãozinhas assim para cima Olha as mãozinhas assim Para ver se apanhem a suporte a ver Olha assim E vamos cantar a todos A uma só voz Este grande tema dos 4 amigos Sonho não é corpo Quem não gosta de viver Joga a mãozinha lá em cima É se eu sei que vocês quisessem Eu quero ouvir toda a gente a cantar Eu acho que nem precisavam cantar que vocês sabiam A massa corvo Já diziam qualquer Só não é corvo Quem não gosta de mulher A massa corvo Já diziam qualquer Só não é corvo Quem não gosta de mulher A massa corvo Já diziam qualquer Só não é corvo Quem não gosta de mulher A massa corvo Já diziam qualquer Só não é corvo Só não é corvo Quem não gosta de mulher A massa corvo A massa corvo Já diziam qualquer Já diziam qualquer Só não é corvo Quem não gosta de mulher A massa corvo Já diziam qualquer Já diziam qualquer Só não é corvo O Índia Só não é corvo O que é isso aí do coração?